O prazer é que a gente vai fazer o ovinho mexido e depois vai acrescentar o nosso arroz, que já está pronto. Aquela sobrinha, a flor é tão gostoso e aqui a gente vai acrescentar um pouquinho de cenoura para deixar esse arroz mais saudável. Aqui o ovinho, mas se você fazer o ovo mexido, é rápido, você vê que a panela tem uma excelente distribuição de calor. Isso acontece porque a gente tem o quê? Porque a gente tem aqui a nossa...